De maneira equilibrada, correta, ainda que se pareça Que a ordem esteja subvertida Há uma inteligência superior que a tudo rege, a tudo provém Rezam as tradições do plano espiritual Que há um seleto grupo de espíritos puros Da qual Jesus faz parte E que quando a terra ainda saia da nebulosa solar Houve uma reunião desses espíritos puros Isso está relatado no livro A Caminho da Luz De Emmanuel Na psicografia de Chico Xavier E houve uma reunião justamente Para se decidir sobre a criação Sobre esse novo planeta que estava sendo criado Relata esse mesmo livro De que uma segunda reunião desses espíritos superiores Foi realizada antes da vinda do Cristo Antes da vinda de Jesus De forma que toda a sua passagem por essa terra Pudesse estar dentro então desse planejamento E que pudesse então ter o efeito que se era esperado E que se era almejado As profecias então falavam Da vinda do Cristo Vários eram os profetas que falavam Da vinda desse Messias E o povo aguardava agudamente Por isso não se sabia como Não se sabia onde Mas fato é Que naquela noite Com o céu aberto As estrelas radiantes Um anjo Apareceu a pastores Que pastoreavam As suas ovelhas E que então Maria Havia acabado De dar a luz ao menino Esses anjos aparecem A esses pastores Dizendo Que ele Desculpe E esse anjo Traz essa notícia De que Trazia Boas novas Que era para todo o povo Havia nascido Na cidade de Davi O Cristo Senhor Trazia ele então Uma boa nova A boa notícia Quando falamos de boa notícia Quando recebemos Uma boa notícia A tendência nossa É nos alegarmos Por essa boa notícia E essa Era a notícia Que o povo Tanto esperava Mas que Poucos Foram Os que conseguiram Entender A mensagem E o Cristo Veio Na sua simplicidade Falar De um amor Que até então Nunca se houvera falado De uma maneira Como se nunca Tinha sido falado Vem falar De que Todo ser humano É igual Que aquelas diferenças Impostas Pela tradição Social Elas Não tinham Valor Para Deus Que Na verdade O que vale É a prática Do bem Veio ele Romper Com tradições Que vinham A prejudicar Aquele que era Sempre excluído E sempre beneficiar O que tinha poder E veio dizer Isso não vale Veio mostrar Que todos nós Somos filhos De um mesmo Pai E por isso Somos Todos iguais A lógica Era que Os poderosos Não aceitassem Essa mensagem Mas Aqueles Sedentos De paz De justiça Aqueles Sofredores Aqueles Que tinham Seus direitos Calcados ao pé Excluídos Da sociedade Era um alento Que não tinha Tamanho E Jesus Veio falar De um reino De paz E de amor E veio trazer Uma boa nova De esperança Para todos Porque Mesmo Aqueles Que eram Ricos E detentores De poder Muitos Ali Eram Insatisfeitos Com a sua vida Muitos Se questionavam Acerca de coisas Que nós Nos questionamos Quem somos O que é que Estamos fazendo De onde viemos Para onde Efetivamente Vamos E o Cristo Vem então Falar Desse amor Que nunca Se houver Afalado A dentro Ligou ele Um evangelho Que nós temos Relatado em quatro Evangelistas Então nós temos Os evangelhos De luz De paz De como Se proceder Para que Possamos ter paz Para que possamos Viver em equilíbrio Para que possamos Nos portar Perante essa vida Para conosco Para com Deus Para com o nosso próximo Seus ensinamentos São tão profundos Que Mohandas Karashan Gandhi Disse Fazendo um parênteses Mohandas Karashan Gandhi Não era cristão Ele era Hindu Mohandas Mahatma Gandhi A grande A alma Então dizia Que se todos Os evangelhos Se perdessem Que se nada Mais restasse Mais não ser apenas O ser Bom da montanha Aquilo Bastaria Para o ser humano Ser feliz Aquilo bastaria Para o ser humano Se encontrar E adquirir A felicidade O mestre O mestre Sabedor Das coisas E dentro Do planejamento Que foi feito Ligou-nos Esses ensinamentos Mas Deixou bem claro De que ele Não estava a dizer A última palavra De que ele Enviaria Ele rogaria Ao pai E o pai Enviaria Um outro Consolador Que viria Relembrar Aquilo Que ele Houvera Ensinado E Ensinaria Muito mais Dentro De um planejamento Minuciosamente Estudado Mil e oitocentos Anos Depois Vem a lume O livro Dos espíritos Através Do professor Hipólito Leão Denizar Repai Que teve Um contato Com aqueles Fenómenos Até então Estranhos E resolveu Conquilar-nos Para o nosso Esclarecimento O livro Dos espíritos A parte Principal Da obra Possui Quatro Livros O livro Dos espíritos Ele tem A sua Introdução Ele tem Prolegómanos Tem o corpo Da obra Que é dividido Nesses quatro Livros E tem uma Conclusão No corpo Da obra No terceiro Livro Nós vamos Estudar Sobre as Leis Morais No livro Primeiro Nós temos As causas Primárias No livro Segundo O mundo Espiritual O mundo Dos espíritos No terceiro Livro Nós temos As leis Morais A parte Moral E no quarto Livro As esperanças E consolações Dentro também De um processo Metódico De um estudo Profundamente Feito pelo Codificador Ele Em Cada um Daqueles livros Do corpo Da obra Ele fez Editou Outros livros Outros livros E No ano 1864 Em abril De 1864 Com base No livro Terceiro De O livro Dos espíritos Ele Então Nos traz O evangelho Segundo o espiritismo Mas a sua Primeira edição Em abril De 1864 De qual veio Com esse nome O primeiro nome Foi imitação Do evangelho Segundo o espiritismo No ano Seguinte Surgiu a segunda Edição Já Como o evangelho Segundo O espiritismo E no E no No ano De 1865 Ele lança A terceira edição De o evangelho Segundo o espiritismo Que é A edição Que nós Hoje Estudamos Ali Ele fez Supressões Acréscitos Deixou A obra De uma maneira Que nós pudéssemos Estudá-la Com mais facilidade E ter entendimento A obra É dividida Em várias partes Ela tem Prefácio Tem uma introdução Com quatro itens E depois o corpo Da obra Com vinte e sete Capítulos Explica-nos O codificador Que o evangelho De Jesus Ele pode ser dividido Em cinco partes O que nele contém Em cinco partes Os atos Da vida do Cristo As predições Os milagres As palavras De Jesus Que foram usadas Pela igreja Para que daí Viessem os seus dogmas E uma parte Que fala Do ensino moral Diz ele então Que as quatro Primeiras Que nós citamos Elas são objetos De discussão Se nós formos colocar Essas partes E formos discutir Com outras Outras pessoas Que são cristãs Mas de outras Religiões Nós vamos brigar Nós não vamos Nos entender Mas o aspecto moral Esse não há Confusão nenhuma O aspecto moral Ele permanece Intacto E é justamente Esse aspecto moral Que o codificador Traz Para o evangelho Segundo O espiritismo Na questão 614 De um livro Dos espíritos Kardec pergunta O que é A lei natural Os espíritos respondem É a lei divina A única Verdadeira Para a felicidade Do homem Ele só é Infeliz Porque dela Se distancia Essa lei Mostra o que Se fazer E o que não fazer Mas o homem É triste Porque Se distancia Dela Allan Kardec Faz uma divisão Dessas leis morais Em 10 Ele fala Da lei de adoração Ele fala Da lei de trabalho Ele fala Da lei de produção De reprodução De conservação De destruição A lei de sociedade De progresso De liberdade De igualdade E por fim A lei De justiça De amor E de caridade Ele questiona Os espíritos O que acha Dessa minha divisão Muito boa Mas É uma classificação Como qualquer outra classificação Ela tem o seu ponto de vista Mas é boa Mas dessas leis A mais importante É a lei De justiça De amor E de caridade O que resume Todas as outras Mostrando ao homem O que deva ser feito Para sua felicidade Nós Vamos então Analisar o evangelho De acordo Com alguns ensinamentos Dos espíritos superiores O evangelho Segundo o espiritismo Não é um evangelho Não é nada Que venha Contrair Aquilo que Jesus Nos legou Mas se todo mundo Admira Essa parte moral Se todo mundo Admira Essa passagem Do Cristo A sua conduta Poucos são Os que conhecem A fundo O evangelho E menos ainda Os que vivenciam Mahatma Gandhi Sem ser cristão Vivenciava o evangelho Muitos Só por questão De dever de consciência Acabam lendo Mas sem querer Se aprofundar Até porque O ensinamento Trazido por Jesus Muitas vezes De forma alegórica Então O evangelho Segundo o espiritismo Vem analisar As máximas Deixadas pelo Cristo Morais Esclarecendo-nos Sobre pontos Que se nós Fossemos analisar Por si só Efetivamente Nós não entenderíamos Essas passagens Como é que eu vou entender Que quando Cristo Após receber Os discípulos De João Batista Ele diz Que entre Os nascidos E dentro de mulher João Batista É o maior Mas o menor No reino dos céus Maior do que ele Como é que nós Vamos entender isso Se não é O espiritismo Para nos esclarecer Da reencarnação Se não é O espiritismo Para nos falar Do grau evolutivo Do espírito De que então João Batista Era um espírito Que ainda Necessitava Reencarnação Reencarnação Por isso ele não fez Menção a ele Porque ele Não tinha mais Necessidade De reencarnação Mas no reino dos céus O menor É maior Do que ele Então ele Gradua Ainda continua Essa graduação Ainda que o espírito Tenha obtido A perfeição Atingiu as moradas Celestes E ele continua A progredir Então Esses que não precisam Mais reencarnar Mas podem Encarnar Como Cristo fez Naquele Naquela situação Esses aí São Maior Mesmo ou menor Entre aqueles São maiores Do que todos esses Necessitam De reencarnação Então vem o evangelho Segundo o espiritismo Nos trazer Esse legado De luz De paz De consolo Como é que eu vou Aceitar A perda do ente querido De uma pessoa Que é tanto Amada Que eu queria bem Como é que eu vou aceitar Tanta injustiça O erro A maldade E os malos Parecem Que prevalecem E progrindem Como é que eu vou aceitar Se eu não entender Que os bem-aventurados Que são bem-aventurados Os aflitos Porque serão Consolados E que esses Então Estão em processo De amadurecimento Já Num estado Mais atratado Do que aquele Que parece reinar De que o que eu faço Aqui É pra mim Que eu faço Por isso Esses 150 anos Do Evangelho Segundo o Espiritismo Pra nós É muito importante Porque Esse livro Nos dá O caminho Da paz Indica-nos O que fazer O que não fazer A necessidade Da nossa vivência Do amor Assim como O Cristo Viveu A ciência De que nós somos Ainda espíritos Imperfeitos E de que não temos Que nos mostrar Uma coisa Que nós não somos De mostrar Uma perfeição Que ainda nós Não temos Mas A vontade Firme De nos melhorar Cada dia A esperança De um amanhã Melhor E esse amanhã Que vai vir Ao invés Da minha conduta Que eu vou plantar E vou colher Aquilo que plantei E que se hoje Fiz muito mal Ou ontem e hoje Estou passando Pelas consequências Posso mudar De atitude E passar A fazer o bem A frase De Chico Xavier É esplêndida Ninguém Pode voltar A trás E fazer Um novo começo Mas todo mundo Pode começar agora E ter um novo fim A oportunidade Que temos A cada dia A cada amanhecer De nos melhorar De diante Da dor Entender Que se trata De um convite Do Pai Para que possamos Nos despir De vícios Para que possamos Nos despir Das ilusões Da terra E caminhar Rumo ao Pai Entre Os discípulos Dos apóstolos De Jesus Bartolomeu Era um dos que Seguiam a risca Muito Onde Jesus estava Bartolomeu lá estava Ele usava De todas as suas possibilidades Para estar Junto de Jesus E ouvir Os seus ensinamentos Desde as primeiras Pregações Junto ao Tiberias Bartolomeu lá estava Mas Bartolomeu Era triste Ele era triste Apóstolo Hoje nós diríamos Que depressão Mas Bartolomeu Era triste E Jesus Claro que sabia Disse E percebeu Isso muito bem E Num dia Houve a possibilidade De Jesus Conversar Mais ternamente Com Bartolomeu Teve mais tempo Para O contato Fez uma indagação Bartolomeu Então deixou Que Bartolomeu Falasse Senhor Não sei Os motivos Dessa minha tristeza Mas sei Que o seu evangelho Me enche de esperança Para o além Não era para aqui Quando o Senhor falou Que o reino dos céus O reino do seu reino Não era daqui Isso me deu Uma coragem nova Para passar Por essas coisas Aqui da terra Porque aqui É a maldade É o crime É a injustiça É o domínio Do mal E falou isso Para Jesus Com a voz Embagada Quase chorando De tristeza Jesus Jesus olha Para Bartolomeu E diz Ocorre Que o evangelho Ou a boa nova É realmente A doutrina Que eu prego Desculpe A doutrina Que eu prego É a doutrina Do evangelho Ou da boa nova E você já viu Bartolomeu Uma boa notícia Não nos trazer Da alegria Faz bem você Em guardar Essa esperança Mas quando disse Que o meu reino Ainda não era Desse mundo Não desdenhei De trazê-lo Aqui Para quem moreja Aqui na terra Mas A minha intenção Aqui Não é outra Que não trazer Com ânimo Aos meus discípulos Alegria Essa Era a intenção De Jesus Ele disse Então Que a terra Era uma estrada Pedregosa Que nos conduz A Deus Que a luta Era a marcha Que o trabalho Que o trabalho De cada dia Era a caminhada Mas que então Desde o amanhecer Até o anoitecer As horas De descanso E mesmo Nas horas De trabalho O ser humano Tem a condição De fazer o bem De levar De levar A alegria Ao outro Uma palavra De atenção Uma palavra De bom ânimo Para auxiliar O semelhante Isso De curas E de tristezas Bartolomeu Sertiu Aquele ensinamento Em seu ser Mas Senhor O Evangelho Exige de nós Uma fortaleza Contínua A verdade Não exige A verdade Modifica É claro Que o Evangelho Não pode Exigir Uma situação Especial De seus discípulos Mas Você há de Comer Que Nessas atividades Da lua nova O discípulo Tem que ter O bom ânimo Tem que ter a esperança Tem que ter a coragem Tem que ter a fé O que é Uma hora De pesadelo Perto da eternidade Com Deus Que é nosso Pai Mas Senhor E quando os negócios Não caminham Da maneira Como a gente pretende Que tudo dá errado Ele queria Contigo Para ficar triste E Jesus Não deixava Como é que eu faço Como é O melhor negócio Desse mundo Pai É aquele Adquirido A peso De ouro E que depois Vai amordaçada Com ciência Carregando mesmo As dificuldades Materiais Ou é o processo De autoiluminação Que nos conduz Ao raio Bartolomeu Então Se lembrou De sua mãe Que havia falecido E quando Os entes queridos Os deixam Órfãos Que Deus Não é o nosso Pai Se os piores Criminosos Que se encontram Sepultados No crime Vão um dia Encontrar a redenção Você acha Que o pai Vai abandonar Alguém Todo mundo Então sentiu Uma língua Uma esperança nova Uma coragem Para essa vivência Na terra Jesus então Se calou No outro sábado Jesus estava a pregar As margens Do Tiberias Diz Várias eram As pessoas Que ele estava E Jesus então Contava Uma parábola O reino Dos céus É comparável A um campo Onde foi Oculto Um tesouro E um homem Achou E novamente Ocultou E movido De gozo Ele vendeu Tudo O que tinha E entrou Na posse Desse campo Seu olhar Se dirigiu A Bartolomeu 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 Entendeu Que aquilo Era para ele A lágrima Escorreu Em seus olhos Era a primeira Vez Que Bartolomeu Chorava De alegria Porque O reino Dos céus Realmente Já estava Embrantado Em seu ser Aqui nos encontramos Cento e cinquenta Anos Depois De o evangelho Segundo o espiritismo Temos um anancial De luz E de paz Para a humanidade Melhorar É preciso Que cada um De nós Se melhore Como eu sou Responsável Por mim Sabe a mim A obrigação Da minha Autoiluminação E porque Eu me amo Eu vou Buscar Essa autoiluminação Sem Saímos daqui Com flechas De Santidade E de sabedoria Que nós Ainda não As possuímos Mas Sabedores Que Pelo nosso Conceder Nós Podemos Melhorar A nossa Condição E assim Que tivermos Merecimento Angariarmos Esse reino De paz Mas Ainda que O mundo Esteja em Tribulação Ainda que A tormenta Esteja batendo A nossa porta Com Essa luz Nova Nós já Temos Condição De Acender O Ânimo Em Nós E passar Por Essas Trometas Porque Jesus Prometeu A sua Paz Mas Não A paz Que o Mundo Não Nos Pode Dar A paz Que ele Nos Prometeu Aquela Que Depurta Consciência Tranquila E que Nós Podemos Já Almejar Aqui Na terra Ainda Ainda Que Seja Um Mundo De Próximas Pessoas 150 Anos Do Evangelho Seria No Espiritismo Agradecemos Imensamente A Deus Nosso Pai A Jesus Nosso Mestre Agradecemos Imensamente A Alan Kadek Por Nos Trazer Esses Ensinamentos De Forma Tão Clara E Precisa Para Que Possamos Ter Alegria Para Que Possamos Ter Paz Para Que Possamos Viver Em paz Nessa Terra Quando Nos Deixarmos Nessa Terra Bendita Possamos Retornar Ao Plano Espiritual Com A consciência Tranquila E Já Com Um Novo Planejamento Uma Nova Reencarnação Porque O Progresso Continua E Assim Nos Unimos Cada Vez Mais Formando A Família Espiritual Pela Afinidade Pelo Bem Querer Pelo Amor Que Temos Uns A Os Outros Que Jesus Em Sua Infinita Bondade Amor Possa Envolver Nós Uma Vez Mais Trinta Pais A Deus Amor Legenda Adriana Zanotto